Pessoal, parece que o Bolsonaro não vai renovar a concessão da Globo. O que será que vai acontecer? Será que ele pode fazer isso? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Dona Fia, Zé Corubu e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, que Bolsonaro e a Globo não se bicam, a gente sabe. Já há bastante tempo que eles vêm se enfrentando, trocando farpas. Mas aí a coisa ficou muito feia antes da eleição de 2018, quando a Globo fez uma campanha muito forte contra Bolsonaro. Mas piorou muito em 2019, com aquela invenção do carro do atirador de Marielle, que teria saído, ele teria entrado no condomínio do Bolsonaro. Lembra dessa história? Que a Globo inventou do zero ali, pegou um depoimento aleatório de um cara e colocou como verdade. Felizmente, o pessoal tinha gravação do dia que o cara foi lá, então conseguiram desmentir isso rapidamente. Mas enfim, desde então a coisa azedou completamente entre a Globo e Bolsonaro. E a gente sempre fica nessa. Bolsonaro lembra que a concessão da maior parte das emissoras da Globo encerra agora no dia 5 de outubro de 2022. Não é de toda a Globo, não, tá? Mas a concessão da sede da Globo no Rio de Janeiro e das filiais de São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Recife, coisa e tal, isso tudo expira agora no dia 5 de outubro de 2022. Então praticamente fecharia a Rede Globo se não renovar essa concessão. E parece que Bolsonaro está decidido a não renovar essa concessão da Globo. A grande questão aqui é quem define a concessão para canais de televisão e rádio é o Congresso, não é o presidente. Então, na verdade, qual é o processo disso daí? A Globo vai entrar com um pedido de renovação da concessão dela em algum momento desse ano. Ela não entrou com esse pedido ainda, mas tudo bem, ela tem até o dia 5 de outubro para fazer isso. E no momento que ela entrar com esse pedido de renovação da concessão, isso recebe um aval do Ministério das Telecomunicações, recebe um aval do Executivo recomendando ou não a concessão. Isso vai para o Senado, isso vai para o Congresso e o Congresso vota isso lá. Então a palavra final, no final das contas, é do Congresso, não é da Presidência. Agora, é lógico, o governo tem maioria da Câmara, então ele pode ser que ele consiga no final das contas. É lógico, a gente está falando de 5 de outubro. A eleição esse ano, o primeiro turno da eleição esse ano vai ser no dia 2 de outubro. Ou seja, a concessão vai vencer no dia 5. Até no dia 5 de outubro, já vamos saber como é que foi o primeiro turno, quem que ganhou, quem não ganhou, se foi para o segundo turno, como é que foi isso. Então existe uma possibilidade muito grande, se Bolsonaro se reeleger já no primeiro turno, por exemplo, dele ter uma força política muito grande e forçar esse tipo de coisa. Se ele não se reeleger no primeiro turno, ele certamente vai se reeleger no segundo turno. Mas aí, de qualquer forma, o segundo turno já está depois deste prazo da concessão. Veja, não tem data para votação dessa renovação no Congresso. Então pode demorar isso, pode não ser imediatamente. Isso pode acontecer até depois deste prazo. E já existem exemplos no passado que, enquanto está o processo de votação rodando na Câmara, a concessão continua válida. Ou seja, a Rede Globo não perderia a concessão dela até o momento que a Câmara, se eventualmente a Câmara disser que não, não renova a concessão. Eu acho muito pouco provável isso acontecer. Existe essa chance, se Bolsonaro realmente arrebentar na eleição, ganhar rápido. Pode ser que o Congresso fique na mão de Bolsonaro o tanto suficiente para limar a Rede Globo. Mas eu acho isso pouco provável. E além disso, existem uma série de problemas ali. Por quê? Porque certamente a Rede Globo pode judicializar essa decisão. Então vamos supor que a decisão seja tomada pelo Congresso, dizendo que não renova a concessão da Globo. A Globo pode entrar na justiça contra isso, alegando problemas no processo, alegando desvio, alegando um monte de coisa. E no final das contas, quem vai decidir isso na justiça em última análise, vocês sabem, vai ser o STF. Adivinha qual será a decisão do STF, não é mesmo? Então, no final das contas, eu não acredito que isso aconteça, de não renovar a concessão. Parece que Bolsonaro, de fato, tem falado nisso. A Globo está dizendo aqui que, ela se pronunciou, dizendo que esse assunto não se dá por decreto presidencial. De fato, não se dá por decreto presidencial, elas têm razão. Mas, como eu falei, o Executivo dá um parecer e o Bolsonaro tem muito apoio no Congresso. Pode ser que ele consiga via o Congresso. A Globo seguirá os prazos estabelecidos com a tranquilidade de cumprir e de sempre ter cumprido todas as obrigações legais para a renovação da concessão. E a gente não sabe, né? Porque isso daí é toda uma papelada que tem lá pra trás. Tem gente que diz que a Globo tem uma dívida, que impede ela de cumprir todas essas obrigações. A gente não sabe. Vamos ver como é que caminha esse assunto aí pra frente. Eu, pessoalmente, já falei pra vocês. Eu não gosto da Rede Globo. Eu acho que eles estão com uma opinião política terrível. Estão dentro da bolha da esquerda. Não conseguem perceber que estão dentro de uma bolha. Está realmente uma coisa que chega a me incomodar. Eu não consigo mais assistir Rede Globo. Me incomoda eu ficar vendo jornais da Globo. Mas, eu sou contrário a caçarem a concessão dela. Eu acho que tem que deixar falar. Deixa os caras criticar. Calar pessoas nunca é a solução pra nada. Deixa a Globo continuar falando as besteiras dela. Eu sou contra esse tipo de coisa. Eu espero que Bolsonaro não cometa esse erro. Acho pouco provável acontecer de qualquer forma. Mesmo que Bolsonaro queira fazer isso, como eu disse, a decisão final é do Congresso. E mesmo uma decisão desfavorável no Congresso, a Globo pode judicializar, mandar isso pro STF. E aí, a gente sabe, né? Não precisa dizer qual vai ser a decisão do STF, não é mesmo? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscrever no canal. E aí E aí E aí